Falando especificamente desse diálogo da rede de tecnologia com o governo do Estado, com o próprio Legislativo, que a gente está aqui no Poder Legislativo, como a rede de tecnologia pode contribuir nesse desenvolvimento dessa agenda? Olha, a rede de tecnologia pode contribuir de muitas maneiras, embora seja uma instituição pequena, que atravessa alguns problemas e que talvez valesse a pena pensar a própria construção de um sistema um pouco mais estável para essa cooperação, que o que a rede fomenta é uma cooperação entre instituições de pesquisa, entre instituições de pesquisa e empresas, e isso também tem que ter regularidade. E a rede hoje enfrenta problemas seríssimos de irregularidade no seu próprio financiamento. Mas, de toda maneira, acho que isso é um incidente dentro de um problema sistêmico, como a gente acabou de falar. Então, acho que a rede tem total condição de ajudar a comunidade legislativa, a Assembleia, os assessores, quem quiser compreender melhor esse tema, tanto do ponto de vista das dificuldades, quanto dos desafios, quanto das possibilidades. Porque acho que entender as possibilidades do Rio de Janeiro é fundamental para que a gente transforme essas possibilidades em valor real para a população do Rio de Janeiro. Assim, a educação, por exemplo. Então, um exemplo que acho que eu ando muito... Depois que virei para o reitor de extensão da Unirio e comecei a pensar em educação profissional, educação continuada, quase que coincidentemente a Google anunciou uma iniciativa nova de pensar a formação de profissionais. E a Unirio, que é onde estou cotidianamente, ela tem uma vocação muito grande para a de educação. E aí comecei a olhar e isso não é só Unirio. O Rio de Janeiro é um grande núcleo de formação de professores de todas as disciplinas. A educação é um dos maiores problemas do Brasil e do mundo. Então, a educação é, em si mesmo, um problema e também uma oportunidade. Ou seja, a gente pode usar todo esse conhecimento que a gente tem de como formar professores, de como mantê-los atualizados, de como ajudá-los a serem melhores professores, e transformar isso também em uma fonte de emprego e riqueza para o Rio de Janeiro. Então, os serviços educacionais, elas vão ser usadas as edutecas. A gente vai ver um avanço muito rápido da realidade virtual sobre a educação, o que vai permitir que mais facilmente ainda a gente use a internet como um veículo de levar o conhecimento que está concentrado em determinadas regiões para o mundo inteiro. As edutecas são uma oportunidade, e essa oportunidade tem grande relação com o avanço das tecnologias de blockchain, realidade virtual. Então, a gente tem a possibilidade de organizar uma ação importante para requalificação, primeiro, do próprio grupo de professores, e depois para introduzir uma série de produtos que podem ser produtos de prateleira para uso em sala de aula, para uso no ensino à distância. Ou seja, a realidade virtual vai permitir que, mais do que simplesmente a internet, a gente consiga levar pela internet conteúdos que antigamente tinham que ser feitos em um laboratório. Hoje, você pode desmontar uma peça com óculos de realidade virtual. Ou seja, um aluno que, num laboratório de engenharia mecânica, assistia, talvez de longe, por um monte de gente, ou um aluno de anatomia que assistia uma dissecção de longe, porque são muitos, e agora pode fazer isso ali sozinho, ele de frente para aquela pessoa, ou ele de frente para aquele objeto que está sendo montado e desmontado. Então, as possibilidades de você levar um custo muito menor, a educação e conhecimento a um público muito mais vasto está colocada. Só a guia-se de comparação, isso que eu dava conta naquela hora, a gente organizou essa rede com professores de diferentes universidades, UFRJ, UniRio, e seja na Rio inicialmente, e a gente pegou a área de matemática inicialmente, para fazer um esforço de tentar entender quais são as dificuldades dos professores da rede municipal e estadual, e como é que a gente poderia ajudar. Isso resultou na produção de oito módulos de educação, e a gente aplicou isso, ofereceu para cada módulo, uma da piloto, sem vagas. Então, foram oitocentas vagas que foram disponibilizadas, e impressionantemente a demanda foi muito grande. A gente teve que ir aqui, porque, de alguma maneira, fazer uma filtragem, era um piloto, então, a gente prezou pela diversidade. Explicamos, evidentemente, para quem não pôde ser atendido no piloto. Agora, várias coisas chamaram a atenção nessa experiência. Uma das mais importantes é o baixo custo. Quando comparado com o custo, às vezes, de você imprimir livros e distribuir, você preparar um material... A Unirio tem um livro aberto de matemática na internet. Então, este livro vai sendo atualizado, e ele está o tempo todo disponível. Entendeu? Vocês já voltaram a imprimir o livro todos os anos. Ele vai crescendo, que nem a Wikipedia. Então, acho que é necessário explorar essas tecnologias com os recursos humanos que a gente dispõe no Rio de Janeiro. A gente consegue fazer diferença para o próprio Rio de Janeiro, para o Brasil e se pensar grande para o mundo todo, em particular, para o mundo em desenvolvimento. Agora, em termos de diálogo, qual a importância, na sua opinião, de ter um espaço como Fórum de Desenvolvimento dentro do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro para promover esses diálogos, principalmente fortalecer a educação, a ciência, a tecnologia, e esse trabalho que vocês já desenvolvem no dia a dia? Eu acho que, assim como a gente hoje sabe perfeitamente que a inovação não acontece se não houver cooperação, a gente também sabe que a cooperação não acontece se as pessoas não se escutarem. Ou seja, só é possível cooperar com alguém se eu verdadeiramente entender o que esse alguém precisa, do que ele é capaz. Então, eu acho que a existência de núcleos de pensamento, e assim eu falo para os alunos, pensar não é coisa nenhuma, pensar tem que conversar, porque pensar sozinho a gente vai parar em qualquer lugar, mas não chega a um lugar comum. Para chegar a um lugar comum, a gente tem que traçar futuros que são coletivamente desejados. Então, o que a gente quer construir? O que a gente acredita que a gente possa construir? Então, desenvolvimento é um desafio. E o primeiro desafio é saber que existem milhares de rotas de desenvolvimento possíveis. Quais são as que nós vamos trilhar juntos? Quais são aquelas que nos irmãam no propósito? O que a gente entende que vale a pena? E aí a gente é um agente, é muito diverso. Então, é fundamental haver instituições como o foro, como a própria rede, que congregam, que escutam, que propiciam esse aprendizado coletivo, e o selar de alianças. Ou seja, a gente combina o que a gente gostaria de ter no futuro, a gente combina a contribuição que cada um de nós vai prestar para esse futuro. Então, eu vejo na função legislativa uma das funções mais elevadas da vida social, em qualquer lugar do mundo. Porque a sociedade delegou a um conjunto pequeno de pessoas estabelecer qual é a regra do jogo, que jogo que nós vamos jogar e que prioridades que nós vamos atacar. Por que caminho vamos? Então, quando você pega e destina o orçamento para determinadas atividades, você está, em nome de todo mundo, direcionando a ação coletiva. Nós vamos por ali. Então, eu acho que esse trabalho é fundamental e ele é enriquecido imensamente se houver um canal fluido de diálogo para além dos canais que, evidentemente, cada deputado já tem. Agora, eu acho que o papel de um fórum como o Fórum de Desenvolvimento da Alerj é fazer com que, em torno desse tempo, que desenvolvimento é pensar o futuro. Em torno desse tema, que é pensar o futuro, que cada legislador, cada deputado tem acesso também aos conhecimentos que os demais têm, aos canais que informam as decisões e prioridades dos outros e que se permitam uma negociação mais bem informada. que é o processo legislativo, você conhece melhor do que eu, a discussão no plenário é uma discussão que tem que ser o resumo de algo que já foi feito antes, não tem como ali, está certo? E, se, por um lado, não são muitas pessoas, por outros, é um número expressivo o suficiente para que não se possa confiar simplesmente na livre interação. Então, acho que ter uma interação organizada em torno da discussão de certos assuntos, como você tem feito de maneira muito importante nos últimos anos, acho que é fundamental. Acho que é importante que se apresente, além das instituições, o próprio foro. Acho que é fundamental que haja esse canal de desenvolvimento. Desenvolvimento é, necessariamente, um projeto coletivo. A gente pode pensar assim, o desenvolvimento é o produto final de todos os esforços de inovação da sociedade. Mas é tudo aquilo que a gente caminha, que a gente introduz de novo, no resumo, não é mesmo que resumo, no seu conjunto, na sua totalidade, a gente chama de desenvolvimento. Eu era de um jeito, agora sou de outro, também desenvolvido aqui para cá. E, se cada esforço de inovação já é, em si, um esforço coletivo, o desenvolvimento como um todo e a feitura de um plano de desenvolvimento, porque há países que já são muito avançados e que, por vezes, não priorizam a discussão sobre o desenvolvimento, porque há outras discussões mais relevantes para eles. A realidade atual, do ponto de vista tecnológico, empresarial, ela já é bem posta, mas aí é um problema localizado de criminalidade, é um problema localizado... Para países como o nosso, o desenvolvimento é uma... é o nosso passaporte para o futuro, para inserção no mundo que a gente considere melhor de se viver. Então, é o principal projeto e eu acho que, assim, eu vejo você conseguir colimar as discussões em um lugar, em torno de uma agenda. Eu acho que é muito importante você traçar a agenda, inclusive ouvindo os próprios deputados, porque eles são deputados novos, provavelmente trazendo informação que a gente ainda não conhece. Se a gente tiver que, na verdade, governar e priorizar, o que tem que ser a prioridade do Estado, na sua opinião, nessa visão de futuro? Nessa visão de desenvolvimento, eu acho o seguinte, se a gente for pensar em desenvolvimento como aposta empresarial, aposta empreendedora, como é que a gente vai para o Rio de Janeiro ficar mais rico, para a população ter mais emprego, para ficar mais feliz, porque tem mais acesso às coisas? Eu acho que os campos que a gente tem grande oportunidade de prestar uma ajuda imensa são, como já disse, a educação, saúde, gestão pública, porque o Rio de Janeiro foi capital federal, tem recursos gestão. E a gestão municipal, por exemplo, precisa de muita ajuda. Então, o Rio de Janeiro tem condição de ajudar o país inteiro e, quiçá, exportar tecnologia de gestão pública. Então, eu acho que educação, saúde, gestão pública e o que eu acho que é a vocação de alegria do Rio de Janeiro, de cultura, de arte, o turismo. Então, eu acho que tudo que a gente pode reunir no tema indústrias criativas. Eu diria que, se a gente fosse pensar quatro apostas, as minhas quatro apostas seriam essas. Ou seja, entendendo que eu não estou dizendo que a educação é uma prioridade, isso é óbvio. Eu estou dizendo que a educação é uma oportunidade para a gente fazer um polo de inserção do Brasil numa nova era da educação alicerçada na internet, na realidade virtual, nas novas tecnologias. E isso é uma trilha que a gente não depende de nada que a gente não tenha. Acho que isso é... Quando a gente pensa em semicondutores, por exemplo, a gente pensa que é uma pena que nós não temos... Então, para a gente ter uma indústria moderna de inserção e condutores, é uma trilha tão longa que eu não sei se a gente... Agora, para fazer o uso revolucionário das tecnologias que estão surgindo para educar populações com os problemas graves que nós temos e que muitas partes do mundo têm... Eu ontem conheci um projeto maravilhoso na favela da Maré chamado Projeto ERE, não sei se você conhece, maravilhoso. E, assim, aí vai muito, tudo me surpreendeu. Mas eu fiquei particularmente surpreendido quando a Ivone, Ivone Ebserge Mello, que é a criadora do projeto originalmente, quando ela me falou que a gente está expulsando a metodologia para a Suécia. Eu falei assim, para a Suécia? É um país tão avançado, mas uma metodologia voltada para crianças em situação de violência, situação de marginalidade, situação difícil. Jorge, a Suécia virou um porto seguro para imigrantes. E esses imigrantes chegam depois de uma experiência de sofrimento gigantesca. E crianças chegam sozinhas, sem pais, sem mãe, sem ninguém, vindo a pé. Então, aquele lugar é frio. Entendeu? Então, existe um contingente de pessoas que precisam de coisas que a gente sabe fazer. E isso é uma oportunidade. Então, acho que a gente tem que olhar para essas potencialidades que a gente tem nesses campos que se valem muito a tecnologia. Então, a rede de tecnologia tem condição de ajudar, você tem condição de encontrar quem possa fazer quem se interesse, quem queira trabalhar junto, do qualquer que seja o tema. E, para fechar, acho que vale a pena dizer o seguinte, qualquer tema seja desses, como eu te falei, os deputados vão chegar com a cabeça deles, vão falar coisas que a gente nunca ouviu. Então, esses temas ou quaisquer outros, a gente tem total possibilidade e interesse de ajudar a conhecer mais profundamente. Então, a gente vai realizar um estudo sobre como se pode tirar máximo partido do metaverso para a educação, que tipo de impacto legislativo que se possa ter, a gente pode organizar um grupo para fazer, entendeu? A gente pode fazer isso usando toda a rede de instituições que estão ao nosso redor. A vocação da rede é fazer redes. Obrigado.